Passarinho, quando canta, que alegra o mundo inteiro. Passarinho, quando canta, que alegra o mundo inteiro. É uma primeira caça de muitos, né? Onde se forma, é um lugar, é um útero. Então todo mundo sai do caçulo do útero. O caçulo também é uma caça. Representa uma coisa muito importante, que é a nossa casa de convivência de nossa aldeia. Esse trabalho aqui é uma forma de uma oca, que se dá também o nome de um caçulo. E por um simples toque, ele se acende todo. A gente vai botar um sensor de pulso, então quando o pessoal fica lá, e se botar esse daqui, o dedo do coração no sensor, o batimento do coração vai acender as luzes. Quem vai iluminar todo este caçulo vai ser o som do coração. Estas fibras, que não são usuais no artesanato, mas a gente vai tecer com tabua. Vamos tecer essas duas fibras juntos. Pendurar numa árvore também tem aquela relação com a natureza, de que tudo está conectado, né? Porque a tendência das pessoas é esquecer que a gente está realmente num espaço que não só dos seres humanos, mas dos animais, dos insetos. Vamos fazer uma obra coletiva no pé do embu. Nós vamos trançar a tabua junto com a fibra em forma de trancinha de duas. Eu nunca tinha trabalhado com artificial. Nunca passava na minha mente que eu conseguiria fazer uma obra de arte com um tipo de linha assim. Como a colega Aruma falou, a gente está aprendendo a trabalhar com a fibra natural e eu passando a aprender a trabalhar com a fibra artificial. É uma obra interativa, né? É uma experiência íntima, eu acho. Uma experiência sensorial e íntima. Criando, talvez, através da obra, uma experiência. Cada um tinha um conhecimento de trabalhar com as mãos. Juntamos essas coisas, a gente se apresentou, a gente se conheceu também a partir da nossa forma de utilizar as mãos. Quando a gente dorme, a gente consegue ver em sonho o que vai trabalhar hoje. Eu e Aruma tivemos um sonho junto de fazer desse jeito aqui. Do jeito que ela está amarrando aqui, está juntando, está colando, foi a forma que eu vi, eu no sonho, junto com ela, amarrando eles e colando. E é que a gente está fazendo, seguindo o sonho, está dando certo. Na cultura andina, se fala que existe um momento em que as teselãs acordam e o momento em que vem o Sahra, que é o ser que governa os tecidos, que fala para as teselãs o que elas vão tecer. Eu acho que não é só uma lenda, a gente visualiza como vai ser o processo todo. É isso que a gente está fazendo, é o que a gente planejou no sono, praticamente. Essa ideia foi a gente, nós pensamos juntas para vender, né? Que nem eu nunca fiz, mas eu tenho um orientador espiritual. O meu professor foi sempre a natureza. Eu entrar no mato, começar a andar, olhar para aquelas árvores assim, e nela veio o desenho escrito. Passarinho quando canta, que alegra o mundo inteiro. Passarinho quando canta, que alegra o mundo inteiro. O passarinho está cantando aí, porque ele está na floresta, está livre, né? E os índios choram por falta das suas terras, suas aldeias. O que uma faz, a outra concorda e combina certo e dá certo o plano das duas. E sempre as duas juntas, trabalhando junto, nunca está dando errado, está dando tudo certo. É um jeito de viver, que está acompanhado da natureza. Pego o meu TA e seguro na árvore. Então, todo dia, estou do mesmo jeito assim também. Trabalhando embaixo da árvore, tecendo. É também entender a forma de pensar dos antigos. E aquela transmissão de tecnologia que está dentro dos tejidos não é oral, é tecnológica. No momento de tecer, estou entendendo o tecido da mesma forma que entenderam os antigos. E nas épocas antigas, a tecelagem era a mais alta tecnologia, a mais alta ciência. É uma forma de pensamento complexo. Então, entender ela é entender uma cultura também. É uma forma de aproveitar o conhecimento que as mãos têm para fazer experiências com outras tecnologias. Todo mundo agora está trocando o cabo tradicional de cobre para a internet com a fibra ótica. Onde a informação viaja através da luz. Que o tecido também, as técnicas tradicionais, são informação. Então, tem muitas coisas que têm a ver com as técnicas tradicionais. Quando a tecnologia atual é uma pesquisa que eu estou fazendo, mas não é uma pesquisa teórica. É uma pesquisa matérica. A arte tem um papel especial nesse sentido. Pelo menos, dar a possibilidade de criar coisas assim. Na experimentação e num espaço que não precisa necessariamente de utilidade. Passarinho quando canta, que alegra o mundo inteiro. E o índio quando chora, é por falta do terreiro. Você cadu призna ser un maps. Tem quase mais, tem fantástica antes de já seguir. Assim coincida e isso inclusive indoramente Thanos aumenta sa ne verzura. Coisa a ser funcora mais conhecida nação da fleet. Aqui está nessa história. Tudo isso acontece em ter um有 visto. Essa tem desde o Brasil, mas думаю, fica até r you water. Esse campo é o momento a mais 泛 عليه pode ser uma vez em uma espécie de�uzionamento.